Você sabe o que é um ponto de virada? Vai descobrir agora com três ótimos exemplos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dani Furlan na área para mais um vídeo aqui em parceria com o Cinemascope e hoje vamos falar sobre algo que está muito presente em grandes filmes, especialmente nos filmes hollywoodianos, os pontos de virada. O ponto de virada acontece para mudar o rumo da narrativa e deixá-la muito mais interessante para o público. Basicamente acontece o seguinte, o personagem está vivendo a sua vida até que alguma coisa acontece e muda o rumo da vida dele e consequentemente daquela história que a gente está acompanhando. Algo aconteceu e exigiu que o protagonista tomasse alguma atitude. Na estrutura clássica de três atos, muito utilizada nos filmes de hollywood, por exemplo, costumamos ter dois pontos de virada. Um no início da trama, que normalmente é o incidente incitante, em outro vídeo nós vamos falar sobre isso, e outro ponto de virada entre o segundo e o terceiro ato, normalmente próximo ao clímax e em alguns casos até depois, já no terceiro ato. Mas vamos a alguns exemplos para deixar tudo mais compreensível. Existem alguns tipos de pontos de virada que são mais utilizados e hoje você vai conhecer três deles. O primeiro é a revelação. A revelação acontece quando o personagem recebe alguma informação reveladora, como o próprio nome diz. Pense na seguinte situação, o personagem principal está vivendo a sua vida, porém de repente algum personagem coadjuvante, ou aliado, ou oponente, ou antagonista, revela algo que muda completamente a perspectiva de vida daquele protagonista e exige que ele tome alguma atitude. Um exemplo muito famoso é o de Harry Potter. No filme de 2001, Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Harry é apenas um garoto suburbano de Londres que de repente descobre que é um bruxo. E ele descobre isso como? Através da seguinte revelação do Hagrid. Você é um bruxo, Harry. A partir de então, começa de fato a jornada de Harry Potter no mundo bruxo. Aquele garotinho suburbano ficou pra trás, a história virou. Agora ele é um aprendiz de bruxo. Segundo tipo de ponto de virada mais comum, a decisão. Algum personagem, ou alguma entidade, alguma empresa, tomou uma certa decisão que fez com que a vida do personagem principal mudasse completamente. Um exemplo que eu gosto muito pra mostrar que nem sempre essa decisão precisa partir do personagem principal é Filadélfia. Neste filmácio dos anos 90, a empresa na qual o personagem do Tom Hanks trabalha resolve demití-lo, ou seja, toma a decisão de demití-lo apenas porque ele tem AIDS. Na verdade, apenas porque desconfiam que ele tem AIDS. O que é ainda pior. A partir dessa decisão da empresa, a vida do personagem principal muda completamente e ele perde o seu emprego e, consequentemente, começa a sua luta por justiça e dignidade. Ou seja, mudou o rumo da narrativa. A narrativa virou. Um exemplo sobre decisão tomada pelo personagem principal é o de Interestelar, filme do Christopher Nolan. O filme como um todo tem um roteiro até meio questionável, mas o ponto de virada está ali, na decisão do Cooper, que resolve e decide ir para o espaço para tentar salvar a humanidade. O terceiro tipo de ponto de virada muito comum é o da conquista. O personagem principal tem algum desejo e ele consegue alcançá-lo. Ele conquista isso. Naturalmente, essa conquista de vida muda o rumo da narrativa. Em Aladdin, por exemplo, o Aladdin consegue alcançar a lâmpada, que, no caso, o Jafar desejava tanto, mas ele também pensava que alcançar aquela lâmpada poderia mudar a vida dele. Então, ele conquistou, alcançou, porém, a vida mudou completamente após aquilo. Ele conhece o gênio e, aí sim, ele consegue alcançar coisas que nunca imaginava vivenciar. Mas a conquista também pode ser algo indesejável. Vejamos o exemplo de um filme dos anos 2000, adolescente, que eu gosto muito. É o meu Guilt Pleasure. Sexta-feira é muito louca. As duas personagens principais, elas acabam indo para o corpo, uma da outra. Ou seja, elas conquistam o direito de ver como é estar no corpo, uma da outra. Mas elas desejavam isso de forma alguma, tanto que a experiência é bem terrível. Porém, é uma conquista indesejável que virou o rumo da narrativa. Sem esse ponto de virada, não teríamos essa história. E é importante ressaltar que existem alguns outros tipos de pontos de virada que a gente pode abordar em alguns outros vídeos. E também, claro, a diferença entre Plot Point, o ponto de virada, e o Plot Twist. Será que é tudo a mesma coisa? Em um próximo vídeo a gente pode explicar. Mas eu só vou explicar esses novos tipos de pontos de virada e a relação entre Plot Point e Plot Twist se você comentar esse vídeo aqui no canal do Cinemascope. E, claro, se inscrever também. Se puder, ativa o sininho também para receber notificações dos nossos novos vídeos. Eu fico por aqui, pessoal, mas lembre-se de me seguir nas redes sociais para mais conteúdos e também de seguir o Cinemascope. E para receber tudo em primeira mão, entre no canal do Dani e no canal do Cinemascope, ambos no Telegram. Valeu, pessoal, e até a próxima! Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.